Me escuta, eu não tive esse berço de ouro, mas luto pra ter minhas correntes Os olhos brilhando, liberdade e canto é o presente que Deus deu pra gente Entre a fome e o aberto, entre o estresse e o medo Faltava estrutura, faltava dinheiro, sobrava amor, educação e respeito Minha rainha orgulhosa me vendo sorrindo, alguns achando que eu ia ser bandido Conforto pra família é tudo que eu viso, a visão é conquistar sem deixar aviso Eu tive um pai ausente, pra eu ser o melhor pai, eu tenho vários motivos Muitos sonhos e poucos amigos, mato e morro pelo que me faz sentir vivo Tipo abrir a janela depois da troca de tiro, ou tu tá no meio do caô e não ser atingido As coisas melhoraram mano, eu fui escolhido Ó, vai me ver na TV, vai me ver na favela e na banca gravando um hino Tu só não vai me ver desistindo São mais de 10 anos acreditando que é possível É possível, eu tô no caminho certo e esse é meu destino Muito trabalho pela frente Tô indo Tô indo by broth3rmax Tô indo by broth3rmax Tô indo by broth3rmax Tô indo by broth3rmax